A gente vai ver como é a vista, a vista da cidade inteira, ovelhas, 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 a gente ainda não achou. Uma construção Inca? Uma construção Inca? Rumiwasi Rumi, quechua, significa piedra. Piedra? Ou assim é casa. Casa de pedra. Casa de pedra. E o que é assim uma casa? É uma casa para guardar os alimentos de Cusco. Ah, os alimentos de Cusco. Aham, tem bastante habitação. Bastantes lugares. As melas são de onde? A cidade. Aqui é a vista de Cusco. Piedra, encaixa. Não tem cimento. Parece que eu desenho de uma igual da rua. Não tem cimento. Só encaixa. Tchau. 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 Tchau.